Mais segurança ao consumidor, campanha orienta sobre consumo seguro na internet. Lei unifica regras para a instalação de antenas de celular. A ideia é melhorar o serviço de telefonia. E veja também. Brasil e República da Coreia firmam acordos para aumentar o comércio bilateral e desenvolver parcerias em diversas áreas. E ainda nesta edição. Começa hoje mais um Feirão da Caixa. Desta vez o foco será a habitação popular, com imóveis de até 190 mil reais, cobertos pelo programa Minha Casa Minha Vida. 89% dos projetos para as Olimpíadas 2016 já começaram. São obras de infraestrutura que vão ficar como legado para o Rio de Janeiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quem compra pela internet produtos de saúde, como aqueles para melhorar o desempenho na academia, pode colocar a saúde em risco. E para alertar o consumidor, o Ministério da Saúde e a Anvisa lançaram hoje uma campanha sobre o consumo seguro na rede. A busca por resultados rápidos na academia levou o estudante de direito Rodrigo Noronha a procurar na internet um produto que aumentasse o desempenho dele. Só que o resultado não foi bem o que ele esperava. Eu cumpriu um pré-treino e foi entregue na minha casa. Aí eu, no dia que eu fui tomar, era para tomar uma hora antes de ir para a academia e aí eu tomei. Antes de ir para a academia, uma hora. Só que aí no dia eu fui e comecei a passar mal. Eu senti o corpo formigar, fiquei bocejando demais e senti a mão trêmula. E aí eu tive que sentar e tomar uma água, dar uma descansada, porque eu estava sentindo uma sensação muito ruim. A procura por esses produtos na internet é grande. Só para se ter uma ideia, o Brasil tem hoje mais de 100 milhões de internautas. É o quinto país mais conectado do mundo. Só no ano passado, 63 milhões de consumidores usaram a internet para fazer compras. Só essa página na internet, a maior do país em compras e vendas, tem mais de 120 milhões de usuários. O site não comercializa medicamentos e nem produtos irregulares. O diretor da empresa, Leandro Soares, reconhece que as categorias de produtos de saúde e beleza vêm crescendo cada vez mais. A categoria de saúde e beleza hoje é a número 7 dentro de 24 categorias e ela vem crescendo bastante. Então o site cresce entre 25% e 30% como um todo. E a categoria de saúde e beleza vem crescendo mais próximo a 40%. Então ela vem ganhando relevância cada vez mais dentro da plataforma. O Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária fecharam uma parceria justamente com esse site, o maior do Brasil, para evitar que problemas como os vividos pelo estudante Rodrigo Noronha se repitam. Mais do que isso, a ideia é aumentar a fiscalização contra quem vende produtos irregulares e alertar ao consumidor que além de problemas de saúde, ele também terá de se explicar na justiça dependendo do produto que comprar. Corre sério risco de saúde e dependendo do produto que está sendo adquirido, por exemplo, se é um produto controlado, por exemplo, um medicamento controlado que alguém tenta importar para o Brasil, tem inclusive repercussões criminais porque pode ser enquadrado em legislação a respeito de tráfico ou de utilização de drogas. Toda vez que o consumidor realizar uma busca nessa página por algum produto relacionado à beleza ou saúde, vai visualizar na tela uma mensagem para que ele se informe sobre produtos irregulares e propagandas enganosas. A mensagem vai apresentar um link para a página Clique Saudável do governo federal. É uma maneira com que a Anvisa, o Ministério da Saúde, o governo federal, estabelece uma parceria com uma empresa para trazer mais seriedade, mais segurança, mais informação para o conjunto de consumidores brasileiros. E há mais, reforçar a nossa ação, porque nós vamos identificar com muita precocidade tentativas de empresas de comercializar de forma ilegal ou fazerem publicidade legal ou mesmo pessoas físicas tentarem acessar esse mercado, vendendo coisas que são nocivas à saúde e conseguir com isso fazer uma ação fiscalizatória para tirá-los do mercado e conseguir colocar efetivamente uma situação mais segura para a saúde da população brasileira. O estudante Rodrigo não precisa mais desse tipo de mensagem para saber o risco que alguns produtos podem representar para a saúde. Agora, é ele quem faz o alerta para os amigos. A receita para atingir a boa forma com saúde, ele tem na ponta da língua. Acho que a alimentação regular e a academia também regular, você consegue sem precisar desses atalhos. Para mais dicas de como evitar a compra de produtos irregulares pela internet, é só acessar o site www.cliquesaudável.gov.br. E para facilitar a vida dos pacientes que usam remédio à base de canabidiol, substância extraída da cannabis, uma resolução vai regulamentar a utilização do produto. Cada paciente deverá ser cadastrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse cadastro deverá ser renovado todos os anos com a apresentação de uma nova prescrição. A resolução aprovada também permite que associações de pacientes façam a intermediação das importações. A medida vai possibilitar a redução dos custos do produto. Foi publicada hoje uma resolução que define os procedimentos para a divulgação da tabela, que vai servir como referência para a cobrança de frete em serviços de transporte de cargas. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, os estudos para definição dos parâmetros e valores vão ser submetidos à opinião da sociedade por meio de audiência pública. Em seguida, os ministérios dos transportes, da fazenda e do planejamento vão ser ouvidos. A expectativa da agência é que em 45 dias nós estaremos com essa tabela divulgada e valendo para que os caminhoneiros tenham uma tabela referencial para a negociação dos preços de frete. Essa tabela de referência vai valer por um período de 12 meses depois de ser publicada e deve ser revista anualmente. Os contratantes de fretes vão ter que dar conhecimento aos transportadores dos parâmetros de referência para fins de consulta. Até então, eles não tinham nenhum parâmetro para negociar o frete. Então, hoje, você tendo uma tabela mínima referencial de custo de frete é um grande ganho que eles têm para negociar o frete com os embarcadores. Os taxistas e as pessoas com deficiência terão um prazo maior para pedir a isenção de impostos na hora de comprar veículos. A Receita Federal ampliou de 180 para 270 dias a validade da autorização para compra sem o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. De acordo com a Receita Federal, a ampliação deste prazo foi necessária para dar mais tranquilidade aos motoristas que vão ser beneficiados. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto a presidenta da República da Coreia. Os dois governos firmaram acordos nas áreas de energia, tecnologia e comércio. Esta foi a primeira visita de Estado da presidenta da República da Coreia, Park Gang-hye, ao Brasil. Ao chegar ao Palácio do Planalto, a chefe de governo asiática subiu a rampa, onde estavam os dragões da independência, da guarda presidencial. Ao lado da presidenta Dilma Rousseff, Park Gang-hye, foi saudada com uma salva de 21 tiros de canhão na Praça dos Três Poderes. Em uma reunião privada, as duas chefes de Estado trataram, entre outros temas, da paz mundial e do desarmamento nuclear. O Brasil tem uma posição clara quanto à não remilitarização nuclear da província coreana. E nós, que mantemos embaixadas residentes em Seul e Pyongyang, estaremos sempre dispostos a colaborar, não só com os processos de paz na região, mas também em defesa dos direitos humanos. Depois, foram assinados dez atos de cooperação entre os dois países em diversas áreas, como comércio, tributação, ciência, tecnologia e inovação e economia criativa. Entre os documentos estão atos para evitar a dupla tributação para quem declara bens nos dois países e para prevenir a evasão fiscal de impostos sobre a renda, aumento e fortalecimento do comércio e investimento nas pequenas e médias empresas nos dois países, cooperação na área de energia nuclear para a troca de dados e experiências. As transações comerciais entre os dois países cresceram cerca de 65% desde 2009, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E em 2014, a República da Coreia foi o sétimo parceiro comercial do Brasil no mundo e o terceiro na Ásia. Há espaços para novos esforços com vistas à diversificação do comércio bilateral, por meio de exportações com maior valor agregado, exportações brasileiras com maior valor agregado para a Coreia. Retirei também o interesse do Brasil na abertura do mercado coreano para a carne de Santa Catarina, que já é uma referência de qualidade para mercados exigentes como os dos Estados Unidos, do Japão e da China. O Ciências Sem Fronteiras foi um dos principais temas do encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e a presidenta da República da Coreia no Palácio do Planalto. Este programa oferece oportunidades de intercâmbio a alunos brasileiros de graduação e também de pós-graduação. A Coreia é um dos países parceiros do Brasil. O Ciências Sem Fronteiras é assunto recorrente entre os dois países, já que a Coreia foi a primeira nação do leste asiático a receber bolsistas do programa e é um dos principais destinos dos estudantes das áreas de tecnologia e inovação. A Coreia foi o primeiro país asiático a engajar-se no programa Ciências Sem Fronteiras, já tendo recebido 525 bolsistas brasileiros em suas universidades. As oportunidades de estágio oferecidas por empresas coreanas, a maioria delas com importantes investimentos no Brasil, são fundamentais para a qualificação da formação acadêmica e para a futura interação entre os setores privados dos dois países. Um desses bolsistas é Tomás Mourão, aluno de engenharia mecânica. O mineiro é estagiário de uma grande montadora coreana e conversou com a reportagem da NBR pela internet. Eles foram muito receptivos, eles têm muito interesse, recebem muito bem os estrangeiros aqui. Graças ao programa de Ciências Sem Fronteiras, a gente teve um acesso muito interessante a uma tecnologia de super ponta com um time de desenvolvimento maravilhoso. O Ciências Sem Fronteiras oferece oportunidade de intercâmbio a alunos de graduação e pós-graduação. Os participantes ganham uma bolsa do governo federal para se manterem no exterior. Aqui no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar sobre o programa e cumprimentou dois brasileiros que estudaram na Coreia. Aline e Bruno participaram durante um ano do Ciências Sem Fronteiras. Ela se formou em farmácia e ele em engenharia mecânica. Da Coreia trouxeram experiências, novos conhecimentos e lembranças que vão levar para a vida toda. Foi uma experiência muito, muito gratificante. Eu sou muito grata com a experiência que eu tive e ainda estou tendo muitas oportunidades por conta desse programa. O Ciências Sem Fronteiras não é a oportunidade de te mudar, não te mudar do país ou ir para morar fora o resto da vida. Muito pelo contrário, é para tu ir conhecer uma nova cultura, comparar com o que tu tem e ver o que precisa ou não ser melhorado. Depois do encontro com a presidenta da República da Coreia, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Dilma Rousseff falou sobre o balanço da Petrobras, divulgado esta semana. Eu considero muito importante a aprovação do balanço, porque a Petrobras vira uma página, acerta seu passo e eu tenho certeza que a Petrobras vai dar ainda muitas alegrias para nós nos próximos meses e anos. Ao concluir e registrar o seu balanço, ela mostra também que ela superou todos os problemas de gestão ligados à questão da Lava Jato, que porventura ainda estivesse pesando justamente o fato da necessidade de você fazer o registro das perdas. O pagamento do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família vai ser antecipado para os moradores do município de Xancherê. A cidade catarinense teve a situação de calamidade reconhecida pelo governo federal por causa de um tornado. Os idosos e as pessoas com deficiência vão receber o benefício de prestação continuada no dia 25 de maio, primeiro dia útil do cronograma de pagamentos. E os atendidos pelo Bolsa Família já estão sacando os recursos sem precisar seguir o calendário do programa. Unificar as regras para a instalação de antenas de celular em todo o país. A lei das antenas foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e vai agilizar o serviço. Antes da nova legislação, havia cerca de 300 leis municipais diferentes, o que dificultava a atuação das operadoras de telefonia. A lei das antenas estabelece diretrizes mínimas para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em todo o país. Antes, em vários municípios do país, em cerca de 300 municípios, havia regras muito restritivas à implantação de infraestrutura. Esse argumento era utilizado pelas operadoras de telecomunicações como uma forma de alegar que não conseguiam implantar infraestrutura e por isso não conseguiam prestar um serviço de boa qualidade para o consumidor. Agora o consumidor tem a segurança que vai ser tratado com igualdade de condições em todo o país. A nova lei determina que as prefeituras terão até 60 dias para aprovar o pedido de licença para instalar os equipamentos. Além disso, o prazo mínimo das licenças concedidas para as operadoras de telefonia passa a ser de 10 anos. No caso de antenas pequenas e antenas de baixa potência, não há necessidade de licença municipal. As operadoras de telefonia apontavam o excesso de leis municipais como responsável pela dificuldade na instalação de infraestrutura. A lei das antenas dará melhorias na prestação de serviços. As melhorias estão relacionadas à melhoria de cobertura, ou seja, o sinal vai ficar disponível em mais áreas do município, com a maior disponibilidade de antenas, e a melhoria da qualidade do sinal e a velocidade do serviço, especialmente de banda larga móvel, que é uma das principais demandas da sociedade hoje. Os municípios ainda podem criar leis que atendem especificidades da região, mas não podem desrespeitar as regras da nova legislação. Mais um feirão da casa própria começou hoje e segue até domingo nas capitais de São Paulo, Recife e Belém. A comercialização de imóveis cobertos pelo programa Minha Casa Minha Vida é um dos principais focos do evento neste ano. Na capital paulista, o feirão tem mais de 80 mil opções de imóveis novos ou usados. Essas duas amigas chegaram às 5h30 da manhã para buscar uma opção que encaixasse no orçamento. A gente vai ver se consegue um financiamento bacana que cabe dentro do meu orçamento. O primeiro passo para quem chega aqui no feirão é passar por uma dessas ilhas de atendimento, onde a pessoa apresenta os documentos e comprovantes de renda e residência para saber qual é o valor de crédito disponível para o financiamento da casa própria. Com essas informações em mãos, chega a hora de garimpar oportunidades. Só aqui no pavilhão do AMB são 200 colaboradores, incluindo construtoras, corretores e imobiliárias, mais de 550 empreendimentos. No ano passado, em todo o país foram fechados 91 mil contratos, com volume total de 15 bilhões e meio de reais em negócios. Até 14 de junho, outras 11 cidades também recebem o evento. Em 2015, o principal foco da Caixa é a habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida e das demais operações com recursos do FGTS, com teto máximo de 190 mil reais. Ele tem um aspecto importante que ativa a economia, porque ele trabalha a produção de unidades habitacionais e, por outro lado, permite o acesso das famílias com renda menor à moradia própria. Então, ele é fundamental e ele faz toda a diferença para o mercado imobiliário. Sérgio é diretor de uma construtora em que a habitação popular responde por mais de 90% dos negócios. Destaca que as taxas do financiamento são bastante vantajosas. Você pode dizer hoje que uma taxa de juros com o FGTS, ela chega a ser negativa, né? Então, é uma condição realmente muito diferenciada para quem está com disposição de comprar. Marcílio e Milena aproveitaram para tirar todas as dúvidas, simularam o financiamento e foram em busca das chaves do imóvel tão esperado. Eu queria comprar minha casa, né? O nosso sonho, né? Ter minha casa própria, minha e a dela, né? Para a gente ficar mais sossegado, ficar dependendo da minha sogra. E hoje, no Rio de Janeiro, foi divulgado o balanço dos projetos de infraestrutura que vão ficar como legado para a população após os Jogos Olímpicos Rio 2016. Até o momento, 89% dos projetos estão com contratos em execução ou com obras em andamento. O Plano de Legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 faz parte do compromisso do governo em garantir benefícios para a população após o evento. São 27 projetos de obras de infraestrutura e políticas públicas nas áreas de mobilidade, meio ambiente, urbanização, esporte, educação e cultura. Desse total, 14 projetos são executados pela prefeitura, 10 pelo governo do estado e outros 3 pelo governo federal. Até o momento, 89% estão com contratos em execução ou obras em andamento, sendo que 3 deles já foram concluídos. Os projetos somam mais de 24 bilhões de reais. Além desse benefício esportivo, há também para a cidade um incremento substancial na recuperação de áreas como essa região do Porto que não estavam voltadas à atividade do cidadão carioca e que vão ser revertidas para o cidadão carioca e para os turistas que visitam a cidade todos os anos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!